Olá, gente! Tudo bem com vocês? Juntei umas coisas aqui porque eu não tava pensando de gravar, gente. Por quê? Porque eu tava pensando de ir na 25 esses dias, mas não deu certo de ir. Eu ia de máscara, ia com todos os cuidados necessários. Eu ia ver como tava lá, porque já está aberto, mas eu resolvi não ir ainda, tá? Então, eu juntei aqui. Eu tava esperando pra gravar o vídeo da 25. Como eu não fui, eu juntei os produtinhos e vamos fazer o vídeo de acabados, tá? Então, vou começar com esse desodorante. Eu não sei se eu já falei dele pra vocês, mas ele é muito bom. Ele tem o cheiro de água de coco mesmo, super refrescante, bem verão. Nossa, ele é muito gostoso. Eu vou comprar de novo dele porque eu adorei, gente. É da Nivea. Eu gostei muito. Esse aqui é um creme da Yamasterol que eu uso como pré-pull. Eu misturo nos cremes, nos óleos. Geralmente, eu misturo com glicerina ou soro, glicerina soro, mais algum óleo. Deixo uns 30, 40 minutos antes de lavar o cabelo. Sempre uso. Esse era um que eu usava, certo? Tem mais. O que eu mais uso são da Scala, gente. Mas eu uso esse aqui. Mas eu prefiro da Scala. Vocês entenderam? Eu gostei, mas se fosse pra escolher, eu gosto mais da consistência do da Scala. Mas esse não é ruim, não. Glicerina, que eu misturo no pré-pull. Esse aqui é da Iver Care. Qualquer um, gente, de farmácia, qualquer um. Eu comprei esse Listerine, que é o branqueador, porque eu fiz umas compras pelo telefone no mercado. E aí só tinha esse. E eu gostei. O aroma é bastante agradável, sabe? Então, eu gostei muito. E tem esse aqui, que vocês sabem que eu sempre uso, que é o da Colgate, que eu tô usando agora. Então, gente, gostei dos dois. Esse aqui é um pouco mais caro, da Listerine. Mas eu gostei dos dois, assim, indico os dois. Esse tônico, eu amei, gente. Amei. Ele é da Neutrodina. Ele é o Ultra Care. Ele é pra pele seca e sensível, mas ele não tem álcool. Eu gostei muito, porque ele é mais suave, entendeu? Então, eu gostei muito desse tônico aqui. Eu acho que foi uns 30 e poucos reais. Foi a mulher da farmácia que me sugeriu. Vocês viram que eu liguei a luzinha? Já tô com extensão agora, gente. Até que, enfim, comprei no Mercado Livre. Porque foi a maneira mais fácil de comprar. Sabonete líquido. Adoro esse aqui da Nutrimilk, da Palmolive. Acho ele muito bom. Pra tomar banho, né? Normal. Da Nivea, gente. Esse aqui é maravilhoso. Eu tô usando um agora. Aquele de... É o mais caro. Dessa mesma linha, só que é o mais caro. Esse aqui é 30 e poucos reais. Eu tô usando o que é 60 e poucos reais. Que ele é um tubo. Deixa eu explicar. Ele é tipo assim, ó. Ele é um tubo assim, dessa mesma linha. Só que maior. Né? Maior. E eu gosto muito. Tô até gostando mais daquele, gente. Quando acabar, eu vou falar pra vocês. Mas vocês sabem que eu amo esse, né? Resolvi trocar um pouco. Sorofisiológico, de qualquer marca. Sempre tem que ter. Gente, eu adoro sorofisiológico. Pra fazer pré-pull. Pra fazer último enxágue no cabelo. Eu amo. Não fico sem soro. Inclusive, eu tô sem soro agora. E vou hoje comprar, porque eu não fico sem. Creme pras mãos. Esse da Nivea aqui, ó. Antidade. Ele é muito bom, gente. Eu indico pra vocês. Porém, tem um melhor que eu tô usando agora. Que eu comprei. Que é esse aqui, ó. Renew Clinical. Da Avon. Ó. Eu comprei esse aqui. Eu tô achando melhor que esse. O preço, gente, é mais ou menos o mesmo. Certo? Mas, eu gostei mais do da Avon. Mas esse não é ruim. Ele tem Q10. Eu amo os produtos da Nivea, né? Então, eu sou suspeita de falar. Bom. Uma novidade, gente, que eu comprei. Foi esse negócio de preenchimento aqui da Avon. Que é de ácido hialurônico. Ele vem assim, ó. Já usei todos. Vem umas cápsulas. Que é assim, ó. A cápsula é assim. São sete dias de tratamento. Pra você preencher o rosto. Eu senti minha pele mais firme. E eles recomendam usar uma vez por mês. Então, já passaram, acho que umas quatro, cinco semanas. Então, eu já fiz o pedido. Só que eles são uns cento e poucos reais, gente. É um tratamento intensivo. De colágeno. Tá? Pra quem quer dar um up. Pra quem quer dar uma firmada na pele. Então, eu quis. Então, eu fiz esse preenchimento aqui que eu gostei. Eu gostei, né? Enquanto eu não faço. Porque, gente. Eu não pretendo fazer plástica nem botox por enquanto. Então, o que eu puder minimizar sem coisa de agulha e não sei o que. Não sei o que. Que eu tenho que ficar dependente. Pra mim tá ótimo. Quando não tiver mais jeito, a gente vai pra agulha. Mas, por enquanto, não. Bom. Bom. Nivea. Eu amo esse aqui. Acabou. Eu passo ele na mão e no pé. Ou no cotovelo, joelho. Partes mais ressecadas. Eu indico muito. Meu queridinho Scala de Café Verde. Acabou, gente. Tem um cheiro maravilhoso isso aqui. Nossa, que cheiro incrível. Eu tenho vontade de ficar cheirando. Aquelas viciadas, né? Eu amo esse creme. Amo. Meus cremes Scala, gente. Por incrível que pareça. Tão abarrotado no meu armário. Estão acabando. Eu estou simplesmente com dois. Eu tinha uns oito. Foram todos nessa quarentena. Então, eu preciso sair e renovar meu estoque. Porque eu não fico sem esse creme da Scala. Essa máscara Peel Off, eu comprei na 25, gente. Ela é da Fala Beauty. Eu comprei ela ou na Fashion Makeup ou na... Ou na Fashion... Eu esqueci. Ou na VIP. Então, ela é Peel Off. Ela é dourada. Você passa assim no rosto. Deixa 20 minutos ou 25. Depende. Quando secar, você puxa igual uma... Igual uma película. Né? Também dá uma... Eu acho muito bom. Óleo de rícino que eu passo na raiz. Gente, olha a minha raiz como já tá. Vocês estão vendo o que tá acontecendo? Eu não tô doando conta, gente. Porque minha raiz cresce igual capim. Benzadeus. Então, esse aqui é o óleo de rícino. Que eu passo na raiz também. Boto um pouquinho no pré-pull. Também, né? Eu sou viciada no óleo de rícino. Na glicerina, no creme Scala. E no soro fisiológico. E na queratina também. Passo um pouquinho. Jogo um pouquinho lá no pré-pull. Desodorante também. Esse da Dove. Simplesmente amei. Ele tem um cheiro bem relaxante. É de lavanda. Não tem mais nada. Mas ele é bem gostosinho, sim, gente. Então, esses dois desodorantes aqui, ó. Eu simplesmente amei. Esse aqui é melhor que esse. Acho que ele segura mais. Certo? Então, foram esses meus acabados, gente. Eu sei que eu tô... Vocês não precisam nem me falar. Eu sei que eu tô muito em dúvida com vocês. Mas, gente, é o que tem, sabe? Às vezes eu não tenho vontade de vir gravar. Então, eu não venho, sabe? Porque não é bom fazer as coisas sem vontade, né? Eu tô assim, tentando. Mas chega o dia, eu não falo, não tô afim, sabe? Então, é isso, gente. Espero que vocês não fiquem bravas comigo. Me deem sugestão de vídeo. Quem sabe eu animo um pouco. Tem uma menina que falou pra fazer spa. Eu vou fazer, gente. Mas é complicado. Porque dá muito trabalho, mas eu vou tentar fazer. Certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês usam algum desses produtos. Ou sugiram produtos também, que a gente ama. Certo? Beijo. E até o próximo. Tchau! Tchau!